Mulher é presa, acusada de matar o filho recém-nascido em Itaboraí. O bebê foi asfixiado e esquartejado. É isso mesmo, a reportagem é dele, Jackson Silva. Maurília de Carvalho de Souza foi presa na noite desta terça-feira, acusada de cometer um crime bárbaro. Ela matou o filho recém-nascido. Maurília estava em uma comunidade em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. A criança foi asfixiada e estava sem os braços e pernas. Os membros foram amputados pela própria mãe, segundo a polícia. Os agentes chegaram até acusada, depois que seguiram rastros de sangue deixado na cena do crime. Chegaram até uma casa e nessa casa uma senhora estava lavando essa casa. Eles adentraram nessa casa, conversaram com a senhora, acharam estranho. E veio a filha dessa senhora, que já é uma mãe de três filhos. E alegou que realmente tinha sido ela que tinha dado a luz ali, mas que não falou mais nada. Maurília vai responder por homicídio qualificado. E pode pegar uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Pelo menos transparecia, está meio aérea. Não tinha coerência muito nas suas palavras, entendeu? E ficou em silêncio. Olha só, Carregosa, essa situação chama muita atenção. Eu me lembro que no dia que um policial militar amigo meu, Fonte lá de Itaboraí, me ligou passando essa informação, eu cheguei até a ficar chocado. Porque ele falou, Caio, partes do corpo dessa criança foram encontradas em alguns locais ali. Havia um rastro de sangue que ligava até a casa, onde eles encontraram a suspeita de ter cometido o assassinato. Tinha a mãe dela e essa mulher que acabou dizendo que matou o filho. A gente até sabe que numa situação como essa, essa mulher que já era mãe de três filhos, ela poderia estar sofrendo aí, por exemplo, de depressão pós-parto. Agora, o que chama atenção é que ela asfixiou e cortou o corpo da criança. Isso pode agravar ainda mais a situação dela? É, então, hoje eu estou naquele dia. Pera, 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 vamos com calma. É, realmente tem que ir com calma e você falar a coisa certa, que é depressão pós-parto. O que é, na verdade, chamado de puerpério, né? É o estado perperal. Existe um crime que é o infanticídio. Infanticídio é quando uma mãe mata o filho sob o estado perperal. Ou seja, logo após dar a luz, alguns dias após dar a luz, se ela estiver sob o efeito perpério, sob o estado perperal, ela pratica o crime de infanticídio, não o crime de homicídio. Então, isso que vai ter que ser analisado agora nessa investigação. Se ela estava sob esse efeito, porque a mulher sob esse efeito, ela está sob os efeitos hormonais que criam essa depressão pós-parto e isso pode causar, inclusive, o homicídio, a morte do próprio filho. Ela acaba matando o próprio filho. E isso é uma coisa biológica. E, assim, é raríssimo, mas acontece. E aí, realmente, tem que ser analisado. Agora, quando você começa a ter outros requintes de crueldade, aí você também começa a afastar um estado perperal e você começa a ver, realmente, uma situação que pode ser o próprio homicídio mesmo, o homicídio qualificado. Então, tem que ver como ela reagiu. Aí você vê a forma que ela está reagindo, a forma que ela está falando, para você saber. Vai ter que ter laudo. Esse caso, querendo ou não, vai ter que ter uma perícia psiquiátrica nela para saber, realmente, se ela estava sob esse efeito ou não. Porque vai dizer muito em relação à pena que ela vai responder, entendeu? Não muda muito. A polícia civil está analisando todas as informações. Meio dia 31.